A CIDADE NO BRASIL 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 A BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tive todo esse trabalho só para o senhor tomar um cafezinho? Não, não. Eu estava precisando de companhia para o baile da embaixada. Creme Garota Instantânea. Puxa, esse negócio daqui eu acho que vai dar um bom nocado. Isso é tudo, pessoal.